Ah, pera, eu não tô feliz, eu tô triste porque o meu papai e a minha mamãe me expulsou de casa porque eu não quis ir pra escola, mas eu não tô nem aí Quer saber? E você aí? Já deixou o like nesse vídeo, meu irmão? Deixa o like, vai, não custa nada, clica aí Ai, ai, olha só, nada pode me fazer voltar pra escola Nada, tá me entendendo? A escola é chata, eu não quero Não, 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 eu já quis dizer pra você que eu não vou não vou, não vou, não vou, não vou mesmo que nossa amizade acabe Ei, 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 bebe sono, o que você tá brigando com o meu filho aí? O que que tá acontecendo? Ai, tio de aranha, cada um nesse meio é o melhor que seu amigo, best friends Best friends, aham, tô percebendo, tá vendo aqui no colinho do tio O tio vai ter que te mostrar Vai ter que descobrir o que você tá fazendo Com meu filho aí Logo aqui na festa de casamento Seu pai e sua mãe Olha só Bebê Sonic O seu pai Sonic e a sua mãe Amy Rose Se casaram e eles estão em Lua de Mel Lá em Paris É a minha responsabilidade cuidar de você E te levar pras aulas da escola Porque agora já voltaram as aulas Não é mais férias, hein Olha só, é verdade Eles podem me deixar E ainda querem que eu vou pra escola E se pode Eu não quero ir pra escola Eu dei um motivo pra estudar Olha só, pra você não ser um imbecil Nossa, é muito bom isso aí Então tá bom, tio Olha só, você me convenceu Eu vou pra escola E eu prometo de dedinhos cruzados Que eu vou me comportar Eu não acredito em você, bebê Sonic Porque da última vez que eu mandei você E o meu filho irem pra escola Vocês acabaram explodindo O banheiro da escola Com uma... Não Olha só, criança Vem até aqui Você tá com fogo no buffet da comida toda Não, 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 não Não estragou o casamento Do seu pai Cala a boca Me solta Me solta Pss, 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 pss Você tá de castigo, criança De castigo? De castigo E aí, Jack Me empreste seu carro Valeu, mano Valeu, Jack Olha só, bebê Você tá de castigo agora E eu vou te levar pra algum lugar Pra você não atrapalhar mais ninguém Tá me entendendo? Ah, tá bom, tá bom Vou te levar aqui pra dentro desse zoológico Porque se uma criança tá agindo igual a um animal É ali onde ela deve ficar Tá me entendendo? Ah, mas eu sei É isso que você quer? É isso que você quer? Eu quero Pá Minha pobreza Ah, meu Deus É difícil desagradar essa criança Ela gosta de ficar de castigo Não, não, não De castigo não Tá, mas é de castigo Você vai ficar de castigo dentro do zoológico, é? Não, não, não Por favor, João Minha aranha Me perdoa Eu vou ser mais bonzinho Eu não vou te perdoar nada Você vai ficar de castigo dentro do zoológico Feito um animal Porque você tá agindo Como tal Entendeu? Tá bom Você vai me deixar aqui E eu vou repensar as minhas atitudes Tá bom? Aqui tem um habitat Deixa eu ver um habitat muito bosta Aqui pra você poder ficar Não, não, não Pera aí Calma aí Você tá assistindo o vídeo até aqui Ainda não deixou o like E nem se inscreveu no canal Brick Games Cara do céu Você não sabe o que tá perdendo Se inscreve aí embaixo Porque tem muito vídeo divertido por aqui, beleza? E agora bora voltar pra esse vídeo louco Aqui Aqui, ó Adoro água Pronto Não, não, não Não me joguei não Não me joguei não E Prontinho, criança Agora você vai ficar aí Dentro dessa Dessa água nojenta De esgoto Pronto, tô escondido dele Deixa eu ver se ele já foi Pera Calma, tá ali Eu acho que nem Pera aí Deixa eu ver Eu acho que ele já foi Pera Ele tá achando que eu vou ficar aqui todo incendiado Ele tá muito engajado Eu logo vou mandar alguma coisa pra mim poder divertir Aham Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Vou ligar aqui pro bebê aranha Pra ele poder servir Aham Ih, tá sem ligado o celular dele Não Eu já sei Olha só Ele saiu e deixou o carro dele aqui Então Ele vai ter uma sobrancinha Quando ele chega Aham Ele tá achando que eu sou trouxa Puxa Aham Só mais um pra garantir Aham Aham Bem feito Você tá achando que vai me trollar Esse carro nem era meu Eu tinha pegado e emprestado com o Johnny ali Aham Não, não Você entregou Não, não Olha só, criança Quer saber? Eu vou te colocar num colégio interno Vem aqui Interno não Interno não Então vai ser perseguição Volta aqui então Eu vou te levar pro colégio interno agora Eu vou te levar pro colégio interno agora Aham Meu Deus Não vai Não vai Não vai Não vai pegar Você tá idoso Nem consegue mais correr Eu vou te levar pro colégio interno Por que que eu fui botar duas motos? Droga, droga Volta aqui, bebê Sonic Aham Vai comer poeira Uhul Aham 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 Eu bati no Eu bati no Na árvore Aham Eu não posso perder Eu vou te levar pra você, velhote Vem, vem, vem Não vendo você me pegar Aham Aham Cadê aquele bebê? Aqui Volta aqui, bebê Vem, 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 vem Você sabia que essa moto tem um botão mágico? Qual é o botão mágico? De quebrar o pneu, trouxa Não, não Não, não, não Ah, velho Poder, eu poder, eu poder, eu Você nunca vai me pegar Não, não Corre, eu vou te levar Yes É, eu sou bom E agora você vai ver Pra onde é que você vai, seu pirralho Tá de castigo pra sempre Olha só Eu não sentei que o Sonic e a Amy Rose fizeram Eu só sei que a educação que eles te deram Foi a pior educação que eu já vi em toda a minha vida Eu nunca vi um pivete tão enjoado igual a você assim, bebê Sonic Ah, é? É E você é o melhor amigo dele, eu vou contar pra ele Que você chamou ele Não, não precisa contar Eu mesmo vou contar pra ele Que ele criou errado o filho dele Criou errado, entendeu? Tá bom então, né Agora aqui, a escola é por aqui, né Eu vou te prender dentro de uma sala da escola Que é a sala dos dizeres É uma sala onde você tem que ficar repetindo a mesma palavra dez vezes aqui, ó Não, não precisa de uma forma da escola, não Pelo menos isso, tio Aranha, não Prontinho, vou te colocar aqui dentro Três dias depois Três dias depois Aaaaaaah Graças a Deus, saí desse lugar Eu não aguentava, fiquei três dias Três dias nesse lugar E quer saber, não resolveu nada Porque eu saí cheio de raiva E vão me vingar do Homem-Aranha Ele vai ver Eu vou invadir a casa dele aqui E ele vai ver Você vai acometer com o lindo carro Olha só Ai, ai Eu tô muito feliz aqui no meu quintal Pegando um banho de sol Enquanto o meu carro novo está muito lindo ali atrás Aaaaaaah Que isso? Aaaaaah Bebe Sonic Você teve a astuça de fazer isso E nem enrolou por um minuto Volta aqui, Bebe Sonic Ai, você é muito Você é muito audacioso, seu pestinha Você ficou na sala do castigo Eu vou contar tudo pro seu pai